Boa rapaziada, tamo chegando aqui no Rodoanel agora Oxi Os caras tão vindo lá em cima Os caras tão vindo mandando um grau na maladeza Tá porra, bondão que nós tá Os caras parecem que tão querendo vender buzina Desde o vídeo anterior, os caras não param de buzinar Bruxaria É, agora é a hora mais triste JR, meu parceiro Lavou a bichona Não fala que tá mohado não, primo Meu Deus do céu Nossa senhora, isso que é foda, Júnior Lembrando que ela tava tão bonita Nossa, mais três, vem aí Caramba Nossa, um carro, meu Deus do céu Olha a poeira Ô, minha rotina tava zera Triste Com muita fé vai chegar um pouquinho bonitinho ainda lá embaixo Fé Aposto que quiser ali, ó Como tem os caras em choque Olha a cara do Leandro Mano, a Neuge tá lutada aí, hein, Júnior Tava puro Domingou, né, filmou o sol Mas senão os caras só vêm de bonde Vai de bonde, ó Tava puro Conhecendo o espaço Mané as caras Ó, toma Manda de lado, menor, vai Outro cavalo ali Porque essa aqui é uma, branca Toma, cheijoteira Olha, mano Ah, poxa, Zé Rão Toma Nossa senhora Aquele eliminador de placa ali Acho que toda hora, hein, mano Você tomou Tá, porra, aquela cor ali Ficou chave na meota Tá, porra Aquela cor ali tá chave Tá cor reta A meota ficou limpinha E lá passa o ombro lá, né Tem mais da pra cima lá, cuzão Quer ir pra lá? Tem gente lá em cima? Não Lá é ninguém Aqui tem gente Quer ficar um pouco aqui Depois de um pouco lá em cima? Vamos lá pra cima, então Ficar lá, parar lá Ai, Joe Tranquilo e calmo Não grita Toma Maladeza, caralho Oxi Tô vendendo até coisa aqui agora No Rodonel Esquece Aí, rapaziada Agora eu vou explicar o motivo Por que eu não tô falando mais com o Igor, mano É, porque, mano, a ideia é do seguinte É o maior vacinão, rapaziada Olha o que vem aqui, ele fez aí, entendeu? Porque até o final do vídeo Que eu vou montar aí É, rapaziada Porque a ideia é do seguinte, mano É mentira, caralho É, cara, é agora que vai ficar A cara dele de bunda Oi, sua cara Olha, ele tá tendo tempo, rapaziada A gente conta o caminho Aí eu também Aí ele vai se trombar Aí ele foge Aí hoje ele vem aqui Manda lá, vai Manda lá, pessoal, vem Toma Eita Ô, louco Vamos, de lado Véio Anda, pulão Olha eu aqui, ô, Juninho Toma Esse veio o rabo, hein Toma, estriba, fiote Olha lá, ó O que é que você me diz, diz Você falou o que aí pra mim Nossa Nossa Meu Deus Vamos, já é a mão Vamos 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 O que é isso? O que é isso?